E aí pessoal, vou fazer esse vídeo aqui porque o pessoal lá do grupo das Honda Shadows do Facebook pediu um pouquinho de mais informações sobre como foi feita a moto, mais detalhes, eu tirei ela da capa que ela estava parada aqui, a moto está parada desde setembro do ano passado, eu fui para uma viagem lá para o estado de Nova York, 1500 km de volta e logo uma semana depois estourou o motor, então eu já não sei o que é e não tem mais conselho desse motor, eu tenho que trocar, outro estou correndo atrás, para ver se eu acho o motor, se eu não achar o motor até, eu tenho duas opções, eu compro uma moto igual essa daqui, a mais barata e só passo o tanque dessa aqui, o guidão e as outras partes para outra moto e faço uma caça abóbora de novo, aí vendo o quadro dessa aqui, eu continuo juntando um pouco mais, aí eu vou pegar uma uma 750 ou uma 1100, uma Shadow ou uma V-Star, ainda não sei o que eu vou fazer, mas para vocês que querem saber como é que está a moto aqui, uma sala mais perto, ainda tem os guidão, que são zibar, ela está sem o banco, que eu levei lá para dentro, eu vou trocar a espuma dele e reencapar, eu comprei um banco da China e ele é bem, a espuma é bem fininha aí, é ruim andar muito tempo em cima dele, só eu vou botar gel e trocar. meu tanque, deixa os verem, é um tanque estilo de Sportster, mas é bem maior, é um tanque de 3.1 galões, dá uns 11 litros e alguma coisa, aqui tu pode ter várias garagens, coisas que fazem isso, mas é um tanque que ele é feito na China, mas é muito bom, ele é vendido através de, tem vários websites que vende coisa para fazer, o pessoal que fazer customização e shopper, coisas assim, eu compro todas as minhas peças através desse site, muito bom, mas é um tanque que ele é feito para Harley, então ele só tem uma, o encaixe dele é central, que você pode ver aqui, ele tem só esse vão no meio para sentar no quadro central da Harley, como eu estava falando, só um tanque para Harley, então ele tem só esse vão no meio que vai até lá em cima, para encaixar no quadro da Harley, que só tem uma viga no meio e a Shadow, vocês sabem, já tiraram o tanque da Shadow de vocês, ele tem dois, então esse tanque está só sentado em cima, o que eu fiz quando eu comprei ela, eu desenhei esse encaixe aqui, um amigo meu soldou para mim, está pintado de preso, não sei se vocês vão conseguir ver, tem essa base, que ela tem a curvatura certa do quadro, está preso no parafuso do banco, e aqui embaixo tem um triângulo que senta contra o tanque, e contra essa parte, e está soldado nessa parte de baixo, e eu botei um parafuso aqui para segurar nas orelhas que já vem do tanque, que são duas orelhas que vem um de cada lado do tanque, porque o tanque da Harley é assim, ele senta no ferro e tem dois parafusos que seguram na viga central, eu não queria soldar para poder ter um jogo aqui, para poder encaixar direitinho, mas se eu acabar ficando com essa moto, eu vou tirar esses parafusos, eu vou soldar, vocês podem ver que está segurando com um zip tie ali, que eu perdi o parafuso, a vibração, então, quando eu fui lá para cima, nesse meu passeio lá, um monte de parafusos soltou fora, porque tinha recém acabado a moto, então, estava, tinha testado bem, até que na frente, vocês podem ver, eu soldei uma, uma chave, um ferro, uma tampa, para essa parte aberta que tinha ali, e quebrou aqui, tinha um, isso aqui era um L, que prendia aqui em cima nessa parte do tanque, tem um buraco no parafuso ali, eu usei para prender isso aqui, e por causa da vibração, essa parte quebrou, fora, também está presa com um zip tie do tanque do outro lado, está bem firme, mas está preso com um zip tie, você tem que arrumar, outra modificação que eu, eu recomendo muito fazer, se tiver como comprar isso, é os Velocity Stacks, eu comprei no site, quem quiser o site, para dar uma olhada lá, me pergunta, eu vou passar isso no Facebook, alguém me pergunta aí, que eu passo o link, o cara chama o TJ Brutal Customs, é o nome do site, ele faz isso aqui, se eu não me engano, são 60 dólares cada um, isso aqui é bronze, ele faz de aço também, tem preto também, tem os cromado, mas eu gosto, eu gosto do dourado, do bronze, eu comprei os dois, você tem que comprar o Velocity Stacks, tem que comprar o kit do, do, dos giglé, do carburador, tem que trocar os giglé, então os giglé maior, por causa do, tem mais ar entrando, então, é, quando eu compro o kit do giglé, vem dois, em dois kits, para fazer dois carburadores, quatro carburadores, aliás, eu fiz esse aqui, eu tenho ainda mais, jogo para dois carburadores guardado, ainda muito bem, não tem problema com chuva, quando eu fui na viagem lá, choveu um monte de coisa, você pode ver como é que foi que eu feito isso aqui, tem um vídeo no canal aí, onde eu faço a troca dos giglês, vou te dar uma procurada e vocês vão ver lá, o guidão, todo mundo me pergunta da altura do guidão, eu não sei com certeza, eu sei que ele é 15 inches, 15 inches de altura, eu tenho que fazer uma conversão e ver quanto tem que sair em centímetros, porque quando eu fui transferir a moto para o meu nome, que eles não aceitaram, o guidão é muito alto, tem que ser menor, mas ele não é alto, ele é bem, bem, bem tranquilo, tem uma posição de pilotagem muito boa, não te atrapalha, fica bem mais baixo do que teus braços, não é um empenho de nenhum, os razors aqui, são os originais dela, eu só tirei o guidão, botei os outros no lugar, eu só tenho o original guardado, é espelho, essas outras coisas são originais, me perguntaram sobre os punhos dela, esses punhos aqui, é os punhos originais dela, eu só comprei essa, isso é um couro falso na real, são tiras, você pode ver que são tiras que enrolam em volta, está tudo gasto já, de pegar na mão aqui com óleo e graxa, eu gosto do jeito que está, assim, isso aqui eu compro no Amazon, eles são, são feitos para quem joga tênis, para enrolar o cabo da raquete, e para quem faz corrida de bicicleta, eles passam, você pode ver o guidão daquela bicicleta, que é um arco assim, que faz com a corrida de bicicleta, eles tem aquilo enrolando em volta do guidão, e é para isso que serve isso, é muito barato, eu comprei, vem uma caixa, eu fiz os dois punhos aqui, sobrou um monte, tem a metade da caixa cheia guardada em algum lugar aí, para, então, é bem barato, para quem gostar, eu vi isso em uma Cafe Racer, eu gostei, eu fiz, muito bom, ele é macio, pode ver, ele é bem, bem macio, eu não gostava do punho original, eu ia trocar, eu acabei fazendo isso aqui, já vem com cola, essa tira já vem com cola, mas eu botei, essa foi super bonda, vai ficar bem, bem preso, então, essa tampa do tanque aqui, você pode ver, essa tampa aqui, não tem trava, nem nada, no Brasil não dá, eu vou deixar assim, se o pessoal roubar o gasolina, mas aqui, eu não lembro quanto é que eu paguei por essa tampinha, mas ela é bem simples também, comprei no meu lugar, comprei o tanque, ó, vem, só, coloca aí, gira, está preso no lugar, eu falei, é um tanque de 3.1 litro, 3.1 galões, outra coisa do tanque, é o atornamento de combustível, que não é uma traneira de combustível comum, é uma, como se fosse de, de, de pia, se eu gira, abrir o gasolina, fechar, também é de bronze, comprei porque achei legal, se vende também no site, eu ia trocar essa linha de combustível aqui, por uma com, um tubo dourado, para combinar com aquilo lá, acabei não fazendo, tem o meu adesivo aí, gasolina, ou gasolina, ninguém vai morrer por free, eu botei, filtro de ar, no, no, no breather do motor, seu, o tubo aqui, que vai para o respirador do motor, lá embaixo, né, tem que deixar ali, ele é, ele é verde, se não o motor engasga, não tem ar entrando dentro do motor, para o vácuo do motor, eu botei isso aqui, para, proteger um pouco, no caso entrar na areia, não precisa, pode botar direto por trás do motor, assim, muita gente larga a sala, direto por trás do motor, se eu prendi aqui, botei um, filtro de ar, dá uma, uma diferença, ó, os canos, vocês podem ver que os canos são, assim, um, 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 eu tinha os brancos, isso foi vídeo no YouTube, eu, eu vi o vídeo que eu estou testando, mostrando o som dos canos, eu tinha um outro, tinha um branco, mas aí, coisa da cor, do jeito que estava a moto, achei que esse aqui ficava melhor, comprei esse aqui, ainda tem, vim comprar um rolo bem grande, ainda tem para enrolar mais uns, dois ou três, um, escavamentos guardados em algum lugar, muito bom, as ponteiras, também tive perguntas sobre isso, essas ponteiras aqui, são, tu vai nas, qualquer loja de, de, peça de carro, coisas assim, eu paguei, nove dólares em cada uma, ponteirinha, o cano está cortado, mais ou menos aqui assim, eu só corto, se alguém quiser fazer isso em casa, é só pegar, o, o grinder, e cortar, rente com, o, o, os campamentos aqui atrás, né, como é que chama, o baffle, só corta aquilo ali fora, presta atenção para cortar ele bem reto, dar uma lixada para ele ficar, né, tirar os, os afiados das, das barbas na ponta dele, isso aqui, vai por cima, do, do cano, vocês já tiraram o cano fora, vocês sabem que esses canos são bem finos, e eles tem um escudo de calor por cima, cromado, isso aqui vai por cima do escudo de calor, tem que dar uma, uma esmagada na ponta do escudo, para poder enfiar isso aqui por cima, ele é preso em dois parafusos, em dois parafusos, um aqui, um lá embaixo, prende bem, e eu, e boto esses, e vamos botar esses, essas travinhas por cima aqui, para prender bem, ele está bem firme, também me perguntaram, se ele está preso só no motor, está preso só no motor, só nos, ali em cima, esses canos, depois que tu tira, a parte de trás ali, são muito leves, então não tem perigo nenhum, dá uma olhada lá no site, para vocês verem o, verem o som dela, o som muito bem, um dos motivos, que eu gosto da Shadow, é o, o som do escapamento dela, quando tu faz assim, o som do escapamento original, é o escapamento esportivo, que vocês comprem, bota aqueles, é um negócio, é horrível, não, não presta, esses com os cortados assim, é bem melhores, o que mais, ó, a transformação dela, numa, numa, uma bobber, se alguém quiser, me pede que eu poste as fotos, eu tenho as fotos, eu fazendo, cortando ela e tudo, aqui, ela é cortada, exatamente, eu tenho, eu sou deus, uns encaixezinhos, pro tanque, pro banco, as molas, vão aqui em cima, e a outra parte, foi presa lá, no mesmo, parafuso, da segurada do tanque, eu tinha que fazer, uma proteção, botar aqui em cima, fazer uma chapa, pra cobrir, os elétricos dela aqui, foi cortado, aqui eu medi, botei o banco em cima, medir mais ou menos, e cortei, isso aqui, eu botei fita tape, aqui tem um buraco, aberto aqui, tenho que, soldar uma, uma chapa em cima, aqui pra fechar, pode ver que tá tudo, eu não, eu não, não tomei o trabalho, de tirar o, quadro e pintar, tudo assim, eu gosto do jeito, que ela tá, toda meio, right by, coisa assim, por isso que eu não pintei, ela, pode ver como é que tá aqui, essa é ferrugem, mas eu deixei ela enferrujar, o tanque enferrujar, o tanto que eu queria, e eu passei clear coat por cima, você pode ver que ele tá, ele tá, ele tá brilhoso, isso aqui não, não enferruja mais, não sai nada, ele tá, camaradura por cima, no, no, no paralamas também, isso aqui eu tenho, que nem eu falei, eu só botei pra não entrar água dentro, provisório, isso aqui, curiosidade, é um coldre, deixa eu ver, é um coldre, russo, da segunda guerra, eu uso pra deixar uma faca dentro, botar as outras ferramentas, as coisas aqui dentro, só pra deixar, é legal, e essa aqui também, é, da segunda guerra, tá todo, cheio de craca aí, de ficar na, na umidade, tem que tirar isso aqui, e limpar, mais bonito, ou botar uma, umas moedinhas aqui dentro, alguma coisa assim, hum, hum, o, esse bar, e o, o paralama, que é, eu não fiz nenhum vídeo mostrando, esse paralama, quando ele veio, tu compra ele, ele vem, cá embaixo, é bem mais comprido, então, eu cortei na altura que eu queria, futuramente, se eu ficar com essa moto, eu vou fazer um, 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 duck pick, que chama, né, que esse, esse paralama é quadrado, ele é muito mais fino que o pneu, quando eu comprei, eu não sabia, a, a largura do pneu, então ele acabou sendo, pode ver como é que ele é, ele é mais fino, bem mais fino que o pneu, fica legal até, eu gosto de mostrar mais o pneu, o problema é se tu botar, a, mochila, coisa em cima, que tem que cuidar para não pegar no pneu, vocês viram minhas fotos aí, eu tive, tinha aquele baita, essa cama aqui em cima, com a minha barraca, coisa em cima, tava toda hora cuidando para não pegar no pneu, mas foi, foi legal, essa sissibara, na verdade ela é só uma barra, você pode ver, e é muito fina, se alguém for fazer isso aqui, tem que fazer com uma barra maior, ela até segura, não tem problema nenhum isso aqui, mas quando se passa com um buraco, você pode ver, ela, ela palestra bastante, eu quando eu fui comprar, eles só tinham essa grossura, desse ferro, não tinha maior, então a gente comprou, comprei duas barras dessa, do mesmo lá, meu comprimento, a gente, lixou ela, nas pontas, para fazer um ângulo, colocou, e o amigo meu soldou aqui, tem que ser com um mig, com um tig, com um mig, ela não segura bem, ela quebra, então, ele soldou com um tig aqui, segura muito bem, a gente fez uma, um arco, com outra peça, soldou nos dois lados, e soldou no paralelo, para segurar ele aqui, aqui na parte de baixo, que a gente fez, a gente cortou, o ferro no meio, e abriu como fosse um V, e colocou essa outra parte, que eu fiz aqui, que era um, a gente cortou um quadradinho, e fez ele redondo, na lixa, e colocou essa parte dentro, dessa outra, do ferro, e soldou em volta, soldou uma outra parte, na balança, uma outra parte ali, para poder colocar isso aqui, porque, esse parafuso do, da shadow, do, do eixo, ele é muito pequeno, não tem como botar, outra coisa, como as outras motos, algumas vezes, o pessoal bota, esse bar preso direto aqui, não, não funciona muito bem nisso, isso aqui é só um, pode ver um parafuso, ele tem um, tem um jogo aqui, pode, pode mexer um pouco aqui, e do outro lado é a mesma coisa, preso aqui e ali, para prender na balança, o que a gente fez, a gente fez dois furos no paralama, dois parafusos bem grandão, e tem uma parte aqui embaixo, que é um L, não dá para ver, porque está debaixo do, do paralamas, essa parte aqui do tocamão, que está soldada no, está soldada em dois pontos, na balança, ela é um L, que vai por baixo do, do paralama, soldando a gente, e prende nessa parte aqui, com esses dois parafusos, e para tirar o paralama, é muito fácil, eu fiz isso, para poder tirar o paralama, só tira esses dois parafusos, tira os parafusos aqui, e do outro lado, e todo o paralama, sai fora, então se tu quiser, deixar uma bobber mesmo, sem essa parte de trás, é só fazer isso, que ela sai fora, pode ver aqui as pedaleiras, eu tenho, duas granadas, cada lado, comprei no mesmo lugar, que comprei isso aqui, e o coadro do outro lado, tem uma loja de, material usado do exército, que ela está em uma, às vezes tem mais de uma, chama o Ranger Surplus, tudo que, que eles não, acabam não usam, usando no final da guerra, ou é coisa antiga, que está fora de, de, de uso, eles pegam e, e vendem nessas lojas, eu acho que 10 dólares, cada granada dessas aqui, muito fácil de fazer, eu soldei direto no, na pedaleira, cortei a pedaleira aqui, soldei em cima da, parte de baixo da granada, e é isso, essa corrente, ela está toda cheia de, de graxa branca aqui, porque ela está parada, é uma corrente, uma corrente dourada, tem, usou ring, deve ter uma corrente boa, a lâmpada aqui atrás, eu botei uma, uma barra de LED, ali, muito bom, é leve, não gasta quase nada de bateria, é muito fácil, ele vem assim, com, um cabo saindo, e, todas as conexões, certinho para, para ligar, tirar todas as luzes, tem que fazer solda, tem que botar, do jeito que vocês quiserem fazer lá, eu botei direto, com os conectores cortes, com os conectores antigos, soldei, a pontinha que vai lá, na ponta desses fios, e foi direto lá, então, deixei, tem a luz de, tem a luz de placa aqui, a luz de, de freio, os pisca são incluídos, então, quando você dá os pisca, essa parte, ela está toda vermelha, quando dá os pisca, essas partes aqui, dos dois lados aqui, ela fica, fica piscando amarelo, conta se esse bar é isso, é mais ou menos isso, o problema que vocês viram lá, passei as fotos no motor, isso aqui, não tem problema, também é escuro aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar ali, mas está lá, quebrou, o parabéns lá fora, no parafuso, que segura o, as duas metades do, do motor junto, eu não sei, o que eu estou achando, é que, essa ventoinha, eu nunca ouvi ela ligar, se alguém, tiver uma ideia, me diz isso aí, com a frequência, a ventoinha de vocês liga, eu nunca ouvi ela ligar, desde que eu tinha essa moto, então, eu não, eu achei que a moto, não tinha esquentado, chega, talvez, tenha ficado muito quente, e, eu acho que, provavelmente, ficou muito quente, a ventoinha não ligou, e super aqueceu ali, quebrou o material, mas, mas é isso, se eu esqueci alguma coisa, alguém quiser me perguntar, pergunta aí, é isso aí, valeu, ae, ae, Obrigado.